Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha A nossa receita de hoje é um purê de abóbora Fica super cremoso, não leva leite, você pode fazer com qualquer tipo de abóbora madura É um perfeito acompanhamento para qualquer prato, muito simples, prático e rápido Vamos aí me ajudar se inscrevendo no canal, ativando o sininho para estar recebendo notificação De todos os vídeos que estaremos postando por aqui Deixe o joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos para me ajudar Vamos lá a receita Aqui na panela eu tenho aproximadamente 900 gramas de abóbora Descasquei e cortei todas em tamanho médio Colocando água aqui, até cobri-la toda e vou colocar para cozinhar Após cozida, escorro toda a água e com esse amassador, amasso bem amassadinha Para que não fique nenhum gruminho de abóbora Tem que ser amassada com ela ainda quente Após amassar, eu reservo Aqui em outra panela eu tenho uma colher de sopa de margarina Mas vocês podem também usar manteiga se preferirem Tenho aqui meia cebola média cortadinha Como aqui em casa a gente não tem problema com cebola Ela está cortadinha, mas se vocês não gostarem da cebola visível Pode ralar a cebola E tenho também três dentinhos de alho amassado Vou refogar para que fique douradinho, mas não muito dourado O sal vocês coloquem a gosto Aqui estou colocando somente uma pitadinha Logo após, adiciono aqui toda a abóbora que amassamos Vou deixar aqui refogando junto a esse tempero Por aproximadamente uns dois minutinhos Se sobrar algum liquidozinho no fundo da panela Onde estava a abóbora, vocês não aproveitem, tá bom? E vamos refogando Após passados os dois minutinhos Ela fica bem sequinha e podemos desligar o fogo Aqui fora do fogo vou colocar duas colheres e meia de maionese E misturar A maionese vai dar toda a cremosidade aqui ao nosso purê E uma quantidade de salsinha bem cortadinha Vou misturar também Após homogenizar esta mistura Nosso purê já está pronto para ir para a travessa E saborear Bem pessoal, assim ficou a nossa receita Super saborosa Tenho certeza que vocês vão fazer e aprovar Peço que se inscrevam no canal Ative o sininho E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos Muito obrigada E até a próxima receita Obrigada 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 Obrigada